E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão, e hoje gente, seguinte, partiu colocar o T20 nas pistas, e fazer um parkour muito louco, beleza? O nome da corrida é um nome bastante japonês, francês, espanhol, peruquici, peruquino, beleza? Eu não sei galera o que isso significa e tal, mas eu sei que vai ser um parkour, nossa galera, que top, mano, que top. Já vão me falando aqui embaixo nos comentários o palpite de vocês, o palpite em qual posição vocês acham que eu vou chegar, beleza? E tá com contato, sujou, Berling, sujou, essa corrida é uma cilada, Bino, é uma cilada mesmo, não, 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 assim é feio, assim é horrível, não faz isso comigo não, assim é muito feio, mano. Nossa, eu passei, nossa, que top gente, que top, aquela passadinha ali ó, ok, a gente vai escalando, uou, beautiful, que top galera, e eu vi na miniatura que vai ter um monte de plataformas, tipo coisa muito insana velho, vem que hoje eu estou invocado, vem que hoje eu estou na velocidade da luz, uou, nossa galera, olha esse tupugã velho, mano, Isso aqui parece um, aqueles bagulho que tem, é, mas o baluco rima bateu aqui, velho, então parece aqueles negócios que tem em parque aquático e tal, que a gente pega um puta impulso velho, ah não bicho, será que, nossa velho, não, 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 puta vida bicho, eu não sabia que ia ter isso, Se eu soubesse que teria isso, eu teria pensado duas fucking vezes, antes de ter colocado o modo com contato, não tem problema não gente, eu vou passar isso daqui sabe por quê? Porque eu sou lipão, mentira, ok gente, ok, ok, isso, não, 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 vai, 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 vai. Isto. Nice. Isto. Nossa, gente. Isto. Meu Deus do céu. Não! Calma. Não vou falar nada não, galera. Eu vou ficar quieto. É melhor você ficar quieto do que você chorar, velho. Não adianta. Minha mãe sempre vai falar assim pra mim, ó. Não adianta você ficar quieto. Vai adiantar você quebrar a mesa quando cai a internet? Hein, Felipe? Vai adiantar? Não vai, mas... Não, mãe. Você não sabe. A raiva é maior, velho. A raiva é maior. Nossa, gente. Isso sim que é um teste de paciência. Quer testar sua paciência? Vem comigo. Aqui, ó. O foda é que tem um monte de bundão, ó. Que fica batendo e tal. Eu não sei onde que tá o checkpoint. Onde que tá esse checkpoint? Ah, tô ligado. Bom. É preciso passar aqui mesmo. Sem mais e sem menos. Ok. Ok. Nice! Nice! Vou mostrar as habilidades hoje, hein? Hoje eu vou mostrar minhas habilidades pra vocês. E vai ser com o meu T20. Nossa, isso aqui é muito pica, mano. Ó, o problema é o começo. Porque aqui dificilmente alguém tá chegando. Nossa, gente. Meu Deus do céu. manhinha. Me ajude aí, meu. Alphix. Me ajude aí, meu. Nossa, eu tô suando, mano. Não. Isso, galera. Meu Deus! Caralho! Não! Nossa, gente. Gente, se eu passar isso daqui, velho. Eu quero explosões de likes aí embaixo. Ai! Isto. 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 Nossa, gente. É monstro. É monstro, moleque. Ai, meu. Eu nunca tinha feito um parkour tão tenso. É que de super o bagulho é monstro, velho. De super. O bagulho é doido mesmo. É doido mesmo. Não. Isto. Nossa, gente. Eu nunca fiquei tão tenso em uma corrida igual hoje, gente. Serinho. Eu nunca fiquei tão tenso igual hoje. É verdade. É verdade mesmo. Isto. Uou. Eu passei, galera. Like a boss, neném. Quis que o teste monstro. E agora sim, gente. Que vai chegar a parte mais pica de todas. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Acelera. Acelera todas. Um, dois, três e... Segura, filhão. Jerônimo. Olha o swing. Nossa, gente. Que absurdo. Olha aquilo. A gente fez um tornado. Muito louco. E foi que foi, né, velho. Não. Ah, mentira, velho. Não, não, não. Mentiu pra mim, velho. Eu tava do ladinho, gente. Não passei. Ele tava do ladinho e não passei. Eu vou precisar voltar aqui, mas... Calma que tem tempo. Eu acho que o primeiro... É, o primeiro colocado já completou. Só que tá foda. Tá foda pra galera completar a corrida. Tá muito foda. Porque ali no começo... É... Todo mundo fica se batendo. Vocês podem ver que depois que eu passei o começo, ó. Ficou fácil, né? Fácil entre aspas. Ficou a mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, meu. Ah, meu. Vou assim... Não, não, não. Calma lá, galera. Eu vou resitar. Eu... Eu poderia só cair, tá ligado? E... E passar isso. Mas não. Eu... Eu quero fazer certinho, galera. Eu quero fazer certinho isso. Ó. Eu quero fazer o jump, ó. Aqui o jump do impulso. Ó. Nossa senhora. Foi meio aos trancos e barrancos aqui, ó. Caralho. Cadê a linha de chegada? Eu não estou vendo ela. Ah, tô vendo. Tá flutuando? Não, 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 não. Não. Oh. Nice. Nice. Ok, galera. Vamos lá, ó. Chegou aqui. Ih, não passa. Sujou, velho. Eu meio que entalei aqui, gente. Ok. Vamos passar assim mesmo, ó. Ok. É meio... Meio difícil. Não vou falar impossível. Que é possível, sim. Mas é difícil a gente fazer o jump. E cair certinho, ó. Mas eu ownei, gente. Cheguei, ó. Em segundinho. Tinha oito pessoas jogando. Uma acabou saindo, ó. E show de bola, filhão. Olha o socão vindo. É nozes. Galera, hoje vamos tentar mandar aí uns 15 mil likes, ó. É like, like, like. Tamo junto. Vocês são fodas demais. E... Nossa, tá todo mundo sofrendo aqui no parkour. Todo mundo sofrendo aqui. É, mano. O bagulho é doido, filhão. É muito difícil. E quem jogou comigo o parkour de carros hoje foi o Zé. O Gomes, o Guilherme, o Yuri, o Augusto. O Ayrton Senna. E quem jogou foi... E quem assistiu, aliás, foi o Augusto, o Felipe, o Bernardo e o Xandinho. Ainda bem que eu não chamei mais gente. Tipo, oito pessoas é o número ideal. É... Pra eu fazer algum desafio, assim, de super e tal. Desafio ideal mesmo. Beleza? Então, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de explodir o joinha. Que é nóis. Também o favorito do vídeo. E se inscrevam no canal. For mesmo. Um abraço do Lipão. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Fui!